Por que choro assim? No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Com egoísmo seu Chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabem que aqui dentro do meu peito Existem mais do céu, água como que tiram o solo E agora chora, chora Se eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de salgante Morrendo salgante Amar assim, melhor ouvir Do que ter o seu amor com piedade O que eu choro assim? No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Com egoísmo seu E agora chora, chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabem que aqui dentro do meu peito Existem marcas do céu, abandono que tiram o solo E agora chora, e agora chora, e agora chora de verdade E diz que tá morrendo de salgante Amar assim, melhor ouvir Do que ter o seu amor com piedade Porque chora assim, porque chora assim E agora chora, e agora chora, e agora chora, e agora chora, e agora chora